Gente, depois de quase um mês de espera, a família que teve a casa interditada no Parque Ateneu, em Goiânia, recebe laudo da Defesa Civil. A resposta não é nada animadora, infelizmente. O imóvel vai ter que ser demolido. O Jornal do Meio Dia acompanha essa situação que mostramos, e mostramos que o casal está morando de forma improvisada em Senador Canedo. Vamos acompanhar. O tão aguardado laudo da Defesa Civil finalmente foi emitido. O documento confirma que a casa da Cristina, no Parque Ateneu, em Goiânia, está com a estrutura gravemente comprometida e permanece interditada, sem condições de ser habitada. O laudo fala que vai ter que derrubar a casa, e segundo a Defesa Civil nos orientou a procurar três construtoras para avaliar o valor da obra. Juntar com esse laudo, com o nosso documento, e levar até a Seneaco, e ver o que vai acontecer. A interdição aconteceu no dia 31 de outubro, após a família relatar problemas no sistema de esgoto. Segundo a família, vazamentos e o retorno de água teriam causado os danos. Desde então, a rotina mudou completamente. Eles deixaram o imóvel e agora vivem de forma improvisada em uma casa em Senador Canedo, onde enfrentam falta de água e outras dificuldades. O casal não pode mais voltar para a antiga casa, que eles demoraram muito tempo para construir. Eles conseguiram, olha só, salvar alguns móveis e também algumas recordações, essas fotos da família. A moradia atual está com os dias contados. Sem suporte da Seneago ou Prefeitura de Goiânia, o medo é de ir parar na rua, já que eles não têm mais para onde ir. Uma tribulação na nossa casa, na nossa família, mudou toda a minha rotina de trabalho, que eu trabalho como pedreiro, autônomo, e aí mudou tudo. Revisitar a casa onde construiu sua história tem sido um desafio para Cristina. Foi ali que ela formou família e viu os filhos crescerem. Agora, com o imóvel interditado e tomado pelos danos estruturais, o sentimento é de perda e desamparo. A pergunta que fica é, quem vai arcar com tudo isso? Essa casa sendo, vamos, derrubada, né? E meus vizinhos, né? O da direita e o da esquerda. Se afetar a casa desses, quem vai arcar com prejuízo também, né? Já vai fazer um mês que essa casa, que sempre esteve cheia, agora está assim, ó, completamente vazia. Tudo isso aqui foi sonhado por muito tempo. A família trabalhou duro para conseguir construir esse lar. E agora, o que restou foi muita destruição. A gente percebe que a casa está literalmente cedendo, cada vez mais. Meu esposo, ele ficou deficiente, ele pegou um seguro, né? Foi onde ele investiu. Ele foi investindo de pouquinho em pouquinho. E agora você vê, indo esgoto abaixo. Tudo indo esgoto, sabe? Não tem aquela garantia, né? Nós não temos garantia de nada. Que drama, né? Tá? Obrigado.